O Wallace falou, a galera não quer estudar por anos para passar em medicina. E aí eu trago uma pergunta retórica para ele. Por que que precisa estudar por anos? Quem disse que precisa estudar por anos? O dono do cursinho que quer que você fique todo mês ali pagando a mensalidade dele? O professor, o guru da internet que nunca passou em medicina? Então tem que ver quem falou que precisa de anos para passar em medicina. Então a gente tem que analisar essa questão. E aí eu trago um ponto. Imagina que você quer emagrecer. Vou trazer uma metáfora aqui para vocês entenderem. Imagina que você quer emagrecer. Eu quero emagrecer. Aí eu vou todo dia na academia. Todo dia eu vou na academia. Todos os dias. De segunda a sábado. Vou na academia, me esforço, faço esteira, levanto peso, me dedico ao máximo para ir na academia. Só que quando eu chego em casa, eu como hambúrguer, eu como pizza, eu como fast food em geral, sorvete, brigadeiro, como um monte de coisa que vai fazer eu ganhar peso. Não vai fazer eu emagrecer. Então, mesmo eu indo na academia, eu não vou conseguir emagrecer. Então vai passar um ano, vai passar dois anos, vai passar três anos, vai passar quatro anos. E eu não vou conseguir emagrecer. Por quê? Porque eu estou cometendo, eu estou tendo hábitos ruins. A minha estratégia alimentar é ruim. E muitas vezes não é nem culpa minha, porque às vezes eu não tenho conhecimento de quais são as melhores estratégias alimentares. E isso acontece com muitos vestibulandos de medicina, que desistem da medicina, que vão fazer outro curso da área da saúde. O cara estuda, 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 só que ele estuda, meu querido, meus queridos, ele estuda da forma incorreta. Ele estuda sem ter resultado. O cara vê videoaula, o cara resume as videoaulas, faz dez questões depois, e mesmo assim não tem jeito do cara passar em medicina. E aí ele continua repetindo os mesmos comportamentos. E aí ele não entende que aquela estratégia de estudo dele é uma estratégia errada de estudo. Aí, quando eu trago os meus alunos que conseguiram passar em medicina em 60 dias, que aprenderam como passar em medicina, o pessoal fala que é mentira. O pessoal fala que é impossível. Não é impossível. Se você estudar da forma correta, se você tiver a estratégia correta, você também pode. É a mesma coisa da dieta. Se você comer bem, tiver uma boa estratégia nutricional, você ir na academia todos os dias, em poucos meses você vai emagrecer. Não vai precisar de três anos. Agora, se você não fizer a dieta e mesmo assim você ir na academia, você pode ficar três, quatro, cinco anos e você não vai conseguir passar em medicina. E aí, eu sempre falo para os alunos, o conto da sereia. Começa a aparecer vários contos da sereia. Esses dias eu estava nas redes sociais e apareceu uma propaganda para mim se eu queria estudar e fazer medicina no Paraguai. E aí, pagando pouco, que não sei o quê, que a escola era boa, o conto da sereia. Não, porque no Paraguai não sei o quê, que a medicina não sei o quê. E aí, você conversa com pessoas que fazem medicina no Paraguai e começa a ver que a realidade é totalmente diferente. Que a estrutura não é bem aquilo que aparece nas fotos. E aí, imagina aquele cara. Está dois, três, quatro anos gastando com cursinho online. Esse cara está tendo que contar várias desculpas para a mãe dele, para o pai dele, para a família dele, para os amigos dele, que sabem que ele quer passar em medicina, mas ele nunca consegue passar em medicina. Ele estuda ano, passa ano, passa ano, e o cara está lá e não consegue passar em medicina. Esse tipo de pessoa, ele está tão angustiado, e é porque ele tem o sonho de ser médico, ele tem o sonho de ajudar as pessoas através da medicina, mas ele está tão angustiado que começa a aparecer o conto da sereia. Pô, isso e aquilo, e aí muitas vezes o cara acaba indo para outros países. E acontece assim, pessoal, direto eu recebo mensagem da pessoa, pô, Léo, eu fui para o Paraguai, mas me arrependi, quero voltar para o Brasil, me ajuda a passar na prova de transferência. Fui para a Argentina, Léo, me ajuda a passar no vestibular, porque eu quero vazar daqui o quanto antes. Não estou satisfeito com isso. Então, assim, vocês entendem, pessoal, que insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você não passou em medicina no passado, esse ano tu tem que fazer diferente. Ver videoaula, assinar 10 tipos de plataforma, fazer 10 questões no final da videoaula, não vai te colocar na medicina. Infelizmente, não vai te colocar na medicina. Eu gostaria de vir aqui e dizer, não, vê a videoaula, faz o resumo e faz 10 questões que tu vai entrar na medicina. Eu gostaria de falar, mas não vai. Isso vai subir o teu nível emocional, vai fazer você procrastinar, vai fazer você ter uma neuroassociação negativa com o fato de estudar. Logo, quando você sentar para estudar, o teu cérebro vai lembrar, vai acessar ali essa informação, essa memória, e vai lembrar que estudar é algo negativo, que estudar remete à dor. E aí você vai querer procrastinar. Aí você estuda um dia e procrastina quatro. Estuda um dia e procrastina uma semana. E aí você não sabe por que você está tendo esses comportamentos negativos.